Música Minha rotina é bem atribulada, assim. Então eu já acordo cedo conferindo e-mails, em seguida já vou para a academia, da academia venho direto para a redação e saio eventualmente para uma entrevista ou reuniões. Música Eu sou muito exigente, né, que hoje em dia, por conta das opções que a gente tem no mercado, a gente acaba selecionando muito antes de fazer qualquer compra, principalmente um carro, né, que é um bem que tem um valor alto, então você não compra de um dia para a noite um carro. Música O dinheiro para mim nunca veio fácil, nunca veio fácil. Então como comprador, né, cada centavo que a gente investe em uma nova compra, é suado. Música Eu costumo comprar muito online, assim, diariamente eu faço compras online, praticamente há 10 anos que eu uso ferramentas da internet para compras, e pelo trabalho, assim, diariamente isso é feito. Música Eu gosto de escolher tudo, não compra por impulso, eu acho que você tem que saber o que você está comprando, entendeu? Eu costumo pesquisar tudo o que eu vou comprar. O mundo mudou e muda o tempo todo. Assim como as tecnologias, as exigências e o padrão de comportamento também se transformam. Os consumidores se tornaram extremamente informados, conectados, volúveis e muito exigentes. A palavra-chave é comportamento. Entender como é o nosso cliente nos possibilita identificar mais oportunidades de negócios e, consequentemente, uma maior chance de venda. Segundo a pesquisa Cars Online, os consumidores hoje buscam principalmente inovação tecnológica, modelos exclusivos, compras online, combustíveis alternativos, aplicativos de smartphones e soluções de mobilidade. As redes sociais têm papel muito importante, pois são vistas pelo consumidor como fonte de conteúdo sobre a marca e seus veículos. Além disso, possui uma conexão social com o consumidor. Eu estou pesquisando um carro para minha esposa, porque ela tem uma condição especial, uma doença degenerativa chamada síndrome de Jogren. Então a pesquisa começou a partir daí. Quais são as marcas, as montadoras que atendem a gente nessa compra especial, uma venda direta. E nesse filtro todo a gente caiu, por exemplo, na Renault, que trouxe uma resposta muito boa para a gente. Pelo canal do site, eu entrei em contato com a Renault, mandei um e-mail para eles, falem conosco, e veio uma resposta rápida, bem satisfatória. Somos 194 milhões de brasileiros diferentes. Para cada seis pessoas neste país, há um carro. E para cada carro escolhido, há dezenas de marcas e modelos brigando acirradamente pela atenção. No nosso site, extensão importante da nossa marca, os números impressionam ainda mais. São mais de um milhão de visitas por mês. Nosso call center atende mais de 20 mil chamados todos os meses. Considerando o mundo em constante evolução, um mercado cada vez mais agressivo, clientes com diferentes perfis de comportamento, consumidores cada vez mais ativos, conectados, que interagem, que questionam, que exigem. Como podemos nos preparar para encarar todo esse universo de informações e garantir que estamos cada vez mais próximos dos nossos atuais e potenciais clientes, transformando oportunidades em negócios? Tchau, tchau.